E a gente continua falando sobre esse caso, as acusações de assédio contra o agora ex-ministro Silvio Ameida levantam esse debate sobre como agir diante desses casos, casos como esse. A nossa entrevistada gentilmente nos atende, a desembargadora do TJ aqui de São Paulo, Ivana Davi. Desembargadora, como sempre, muito obrigado pela atenção, por sempre nos atender. Bem-vinda. Eu é que agradeço, Thiago, e pra nós é sempre um mal. Bom, desembargadora, é claro que é um caso estarrecedor, mas eu queria, de uma certa maneira, orientar a nossa audiência, prestar serviço em relação a isso e falar sobre os casos de assédio. E, claro, que todos têm o direito de se defender, direito de defesa, mas no caso do assédio, nesses casos que a gente vem acompanhando aumentando muito e a própria internet ajudando a que outras pessoas façam... a própria possibilidade dessas pessoas relatarem a internet ajuda muito em relação a isso. Eu pergunto pra senhora de que forma é necessário e prudente continuar tratando esses casos com toda a seriedade. Ah, sem sombra de dúvidas, né, Thiago? Esses crimes que sempre foram praticados escondidas e principalmente no assédio, onde você envolve uma hierarquia, né, o crime de assédio, ele coloca sempre como um pressuposto essa hierarquia. Quando a mulher trabalha e quando ela é menosprezada, humilhada, né, às vezes com sinais, inclusive de tato, né, de contato físico, ela deve denunciar. Os índices desse tipo de crime têm aumentado. E têm aumentado por quê? Porque graças à imprensa, graças aos canais da estrutura do sistema, no primeiro momento do sistema de segurança, com delegacias especializadas, têm colocado, né, as mulheres atentas ao canal de denúncia. Porque a única forma de combater esse tipo de criminalidade é trazendo ao conhecimento, no primeiro momento, né, ao sistema de segurança e depois isso ao poder judiciário. As mulheres não podem, né, se esconder atrás disso, ter vergonha, ter medo, porque é esse sentimento de às vezes eu não quero me expor ou eu vou ser demitida. São esses sentimentos que acabam, de alguma forma, gerando uma zona de conforto pro agressor. Então, ao se sentir humilhada, ao se sentir ameaçada, ao se sentir assediada sexualmente, inclusive moralmente, Tiago, existe um outro tipo de assédio, que é o assédio moral, que ocorre principalmente dentro de ambientes de trabalho, né, a vítima deve procurar uma delegacia de polícia e denunciar os fatos pra que aí sim, né, no caso do assédio sexual, a pena é de um a dois meses de detenção, cabe um interesse, né, se tiver testemunha, leve a testemunha, se tiver imagem, leve as imagens e aí sim, né, o delegado de polícia, via de regra nessas delegatias da mulher, a delegada de polícia, vai tomar as providências e isso ser levado ao sistema de justiça. Embagadora, a senhora, claro, conhece muitos casos, investiga muito isso, recebe também muitas denúncias, e eu acho que é importante dizer também o seguinte, né, porque as mulheres muitas vezes ficam com medo de serem retaliadas, tem essa questão do poder, ou seja, às vezes é o chefe dela, às vezes é alguém que é superior a ela, mas a palavra dela tem um poder muito grande, talvez até maior do que em outras investigações, outros casos do direito, isso é verdade? É verdade, Tiago. Então, nos crimes envolvendo violência contra a mulher, né, nos crimes envolvendo, inclusive crimes sexuais grátis, né, que eu volto a dizer, via de regra, são praticados em ambientes isolados, quando é um trabalho, né, o superior hierárquico aproveita os momentos mais íntimos, né, a palavra da mulher sempre é preponderante, até por essa questão mesmo, né, são crimes que ocorrem às escusas, às escondidas e à validade do depoimento da mulher. E hoje a gente tem várias formas de colheita desse depoimento, né, tem um valor preponderante na análise da prova. Ô, desembargadora, o governo depois desse caso diz que vai criar, ou pelo menos aperfeiçoar, os sistemas de recebimento de denúncias, né? Claro que isso é muito válido, mas a senhora acha que não só o poder público, mas também as empresas que são particulares, têm melhorado esse canal de denúncias, de comunicação? É possível fazer uma avaliação se no poder público é mais complicado ou não do que nas empresas privadas? Pois é, Tiago, eu acho que o grande desafio de tudo isso é trabalhar a prevenção desse tipo de conduta criminosa ou mesmo no assédio moral dentro, né, de ambientes privados. A empresa e mesmo o governo tem que ter, né, posturas internas, né, diálogo com seus funcionários e no caso do governo, com, inclusive se for concursado, né, ouvidoria, para que ouçam essas mulheres e que, de alguma forma, através de palestra, através de debate, através de abrindo um diálogo, num primeiro momento, né, tente minimizar ou trabalhar para que esses crimes não ocorreram. Ocorrendo crime mesmo assim, né, a imprensa ou o serviço público tem que ter esse canal, as corrigedorias, volto a dizer, as ouvidorias, sempre aberta a ouvir aquela reclamação, aquela notícia, né, para depois tomar as providências, inclusive no poder público, com procedimentos administrativos, com perda de cargo e, no âmbito criminal, com processo criminal sendo condenado e respondendo, né, civil e criminalmente por isso. Claro. Desembargadora, só para fechar, no âmbito aqui do governo do Estado de São Paulo, a senhora é do Tribunal de Justiça, quem tiver denúncias, quem quiser fazer uma denúncia ou orientar alguém que esteja sofrendo com algum tipo de caso semelhante? Qual é o passo? Ir a uma delegacia normal, ir a uma delegacia da mulher, como é que isso funciona? Dentro do poder público existem, volto a dizer, as ouvidorias que recebem essas denúncias, né, não existe anonimato, mas sempre o denunciante tem a sua pessoa preservada para tomar essas providências no primeiro momento, concomitantemente a isso, dependendo da conduta, se for uma conduta criminosa, deve procurar uma delegacia de polícia, hoje nós temos delegacias eletrônicas, se for uma mulher, a delegacia da mulher e denunciar esses fatos, né, leve testemunhas, se apropride documentos, se tiver imagem, leva essas imagens, para que assim o Estado comece se eu inicie uma investigação, ou às vezes, se a vítima vai, já leva documentos, testemunhas, elabora-se um TC e isso já vai direto para os juizados que são especializados nesse tipo de conduta. Desembargadora Ivana Davi, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, um bom fim de semana, voltaremos sempre a se falar. Muito obrigado, bom descanso. Eu que agradeço, Thiago, até a próxima.